Bom meus queridos amigos, voltamos no canal com Jurassic World, o jogo, vamos dar uma olhadinha aqui, peraí, calma que tem, tá tendo um negocinho aqui, calma aí, código 19, beleza, enviou o Owen, beleza cara, concluímos, tranquilo. Deixa eu recolher as moedinhas e eu quero ver o que aconteceu com os dinos e o que a gente, né, o que aconteceu com o que eu deixei aqui fazendo. Deixa eu colocar aqui mais pra fabricar, né, de nosso Diplotator, deixa eu recolher ele, beleza, bonitinho, vou colocar ele pra, né, aumentar de nível e fazer com o outro de nível 10. Bonitinho, deixa ele aí, vai lá meu parceiro, código 19 de novo, caraca, acabei de completar esse negócio, deixa eu coletar nossas recompensas aqui também. 45, você ganhou pontos de lealdade, muito thanks, 1023 pontos de lealdade, temos ali 61, aqui pra resgatar e recuperar, eu já peguei, não preciso na verdade, deixa eu pegar essas moedinhas. Eu quero ver o que, cara, eu quero ver o que a gente tem pra fazer hoje, quais são as missões que temos disponíveis para hoje, né, os eventos legais pra gente poder tá concluindo e recompensa também é sempre bom, né, dependendo da recompensa. Eu peguei algum outro, acho que eu peguei o outro escafognato no último vídeo, não foi? É, pra gente poder colocar ele pra incubar, foi, escafognato e super saldo também a gente pegou. O que mais que a gente conseguiu aqui? Temos mais dois itens, vou colocar aleatoriamente aqui no campo, mano, onde tiver disponível, espaço, eu libero pra ele ficar aí. Ó, esse daqui já dá pra dar umas upadas em alguns dinos, beleza, deixa eu ver aqui os eventos que a gente tem disponível. É, eu vou fazer esse daqui. Confronto de raridades. Complicado, eu diria, hein? Complicado, complicado. Será que vai assim? Vai ter que ir, meu parceiro, vai ser assim mesmo. Eu tenho a vantagem por ser anfíbio, né? Ele me dando dois hits não me leva, tranquilo também. Se trocar, não acho que não vai fazer muita diferença. Não me deu ataque, beleza. Ele não sei se acumulou pontos de habilidade, eu vou guardar os meus pontinhos, ele só defendeu. Guardei dois pontos de habilidade, ele tem dois hits pra usar, não usou. Eu acho que eu vou levar ele, eu acho também que ele acumulou pontos de habilidade, então eu vou só dar três hits e vou acumular dois. Ele acumulou tudo em pontos de habilidade, cara. Pelo menos eu levei o primeiro, eu tenho dois pontos guardados para o nosso Acrocanto usar contra o Tiranossauro Rex. Que ele vai me levar, mano. 306, ele consegue me levar. Cinco hits me levou. Capotou o nosso anfíbio. Agora eu finalizo ele, com o nosso Acrocanto. Depois eu acumulo mais pontos de habilidade de novo. Mil, beleza. Um acumulador e três pontinhos. Já era. A Indominus, né? Geração 2, que ela é um pouquinho mais forte do que a Indominus geração 1. Eles fazeram a mesma gesticulação. É, não fez nada, cara. Eu vou dar os seis hits aqui. Eu tenho outro ainda, então... Super tranquilo, ganhamos. Quatro hits a mais, levamos. Ganhamos a primeira batalha aqui. Para concluir o evento, podia vir alguma criatura legal, né, mano? Alguma coisa para a gente poder estar usando assim de uma forma incrível, né? O negócio, putz... Porque normalmente vem algumas criaturas bem mais ou menos, cara. Bem mais ou menos. Ou vem algum dino que eu já tenho, ou já tenho liberado em algum mapa ou algo do tipo. Aí não tem sentido a gente usar, entendeu? Herbívoro, cara. Bom assim? Não tenho não, mano. Posso colocar ele em primeiro só para falar que eu estou usando, para ser sincero. Vou colocar Indominus Rex. E vou pegar o nosso Tiranossauro também. Só vamos. 312, cara. Não valeu de nada. Não valeu de nada. Vamos acumular pontos de habilidade. O Naiasauro. Eu tinha falado de aumentar, né, e criar ele também. Só que... Ultimamente parece que está meio complicado a gente poder fazer isso. Vamos, cara. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Ele está... É um herbívoro também. Vamos acumular pontos de habilidade. Já era. Dois hitzinhos. Me levou. Beleza. Padrão. Normal, né, cara? Oitocentos e quarenta e dois de dano. Gastou dois hits. Mais um. Eu vou defender dois e acumular um ponto. É Indominus. É a minha mais forte em dano sendo carnívoro. Então eu tenho que segurar ela o máximo possível. Eu de Morphodonte. Três pontos de ataque. É, cara. O negócio aqui está meio tenso, hein? Ele tinha três pontinhos, só que... Olha quanto que ele tem de ataque, cara. 156. Defender mais um e acumular um ponto. Vai vir com seis. Nossa senhora. Ele me levou, cara. Se ele der os seis hits, ele me leva, mano. Me levou. Uma somatória louca do jogo me levou, cara. Putz grila. Não vai dar, não, mano. Não tem como, não. Ele gastou todos os pontos dele. Só que eu tenho 284, mano, de ataque. Eu levo ele com todos os meus hits. Aí eu levo o eu de Morphodonte. Os dois são hypadaços, mano. Tu... Tu... Pandactylus. São os nomes diferentes. É, perdemos SDI. SDI não foi, não. SDI não teve como, não. SDI não teve como, não. Deixa eu sair disso daqui. SDI não teve como, não. Mas também... É... Caraca, meu parceiro. Eu tenho três ainda. Peraí, calma. Deixa eu ver o que a gente recebeu. O Naiasauro, cara, era um que eu precisava, né? Dava uma entrada. Eu falo que eu sempre preciso de Dino. Toda hora eu tô precisando de algum Dino diferente pra gente poder tá utilizando. Se não, não desenrola nada, não. Aqui, 181, 133. Obviamente eu troco. O que mais que a gente pode trocar? Aqui. Não. Aí já complica, cara. Já perguntaram se eu queria trocar o nosso Super Sauru por esse tanto de moeda, mas não vale a pena, cara. Não vale a pena. Eu não tenho eles bloqueados no mercado também e eu preciso dele pra fazer outros Dinos. Então se eu gastar tudo isso daí no mercado não vai ter sentido nenhum. Voltei. Batalha. Vamos em eventos. Vamos concluir esse evento, cara. Vamos concluir esse evento. Vamos concluir esse evento. Herbívoro eu não tenho. O que eu posso fazer? Eu posso colocar o nosso carnívoro. Junto com o piteiro. Mais o piteiro. Sei lá, cara. Não sei se... Ah, eu tenho que recolher coisa ainda. Nem vi. Eu não sei se foi uma boa, mano. Eu tô pensando aqui. Porque eu gastar agora pra pegar um pouco de... Sabe? Pegar um... Pegar outro Dino. Gastar nossas doletinhas pra pegar outro Dino. Acho que não vale a pena fazer isso agora, entendeu? Nesse exato momento. Acho que não vai valer a pena. Então eu estou com um pouquinho de receio. Mas eu acho que eu vou fazer aquele mesmo time que eu coloquei pra vocês viram. Eu acho que é o melhor time que a gente vai poder estar utilizando por enquanto. Não tem outra... Sei lá. Não tem outra coisa que eu pense assim em poder usar. Falar. Ah, não. Vamos colocar esse. Acho que não tem outro melhor, na verdade. Acho que essa escolha que a gente fez vai ser a melhor. Deixa eu recolher essas moedas. Tem minha carta na manga lá depois, né? Que depois a gente pode pegar, talvez, e embater logo os 400 mil. Mas acho que vai bater aqui também. Ó, já passou dos 400 mil. Deixa eu recolher mais um pouquinho de moeda aqui. Mais essas daqui. Essa daqui também. Vem, parceirinho. Moedinha, moedinha, moedinha. Eu tô gastando muita moeda recentemente, cara. Eu tenho gastado muita moeda, mano. E não tá sobrando quase nada, pra ser sincero. Esse cara aqui que dá bastante, ó. Já gastei também. Puts. Puts, 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 puts. O que eu posso fazer depois é aumentar alguns dinos, mano. Mas na troca não vai valer a pena nenhuma. Eu acho que eu vou até... Não vou gastar, não. Não vai valer a pena. Eu ia falar, vou até gastar, mas não vai valer a pena, não. Vamos com esse, esse e esse. Bora. Eu tenho a vantagem em ataque, no caso, né? Vou dar um hitzinho já. Porque eu acho que ele vai trocar. Ele vai pegar o herbívoro. Pelo menos eu dou um dano já, pra ficar com um pouco menos de vida. É, trocou. 1.002, cara, em hit. O cara já me deu, quase me levou. Gostou um ponto. Um pontinho. 899. Eu tenho quantos? Eu vou defender... 3 e acumular 2. Dá um dano, ainda assim. Porque olha o tanto de ataque que ele tem. 334, cara. É muito dano. 656. Ele me deu 2 hits. Ele tinha 3. Ele tem um pontinho acumulado ainda. E eu tenho 6 pontos. Eu preciso levar, mano. Não tem como. Mais um. Defendo 2. É um herbívoro ainda o próximo. E ele vai vir com ponto acumulado, cara. Meu Deus, cara. Que dificuldade. Ele vai vir com quantos? 5? 5, cara. 5 ele me leva. 5 ele leva. 3. Beleza. Tem 2 pontinhos acumulados ali. Ele tem 2 pontos acumulados. Tem 2 pontos acumulados, cara. Eu vou defender 2 e acumular 2. Ele é... Ah, meu Deus, cara. Que bicho absurdo. Ele me levou, mano. Perdemos de novo. Já era. Perdemos. Perdemos. Eu peguei 2 voadores e tem um bendito de um herbívoro. Absurdamente forte. Vou defender 1. Só pra falar que eu defendi. O problema é nem levar ele, mano. O problema é o próximo, cara. Aí. Tupandactylus, velho. 4 pontos pra gastar. Capotou. Tranquilo, mano. Nossa. O que tá acontecendo, cara? Eu tô jogando muito mal. Tô jogando muito mal, mano. Tô jogando muito mal. Não sei o que tá acontecendo. Olha aqui. A gente completou isso daqui? Nem completou, cara. O outro aqui também não tem sentido, mano. Megalodon? É, Megalodon? Não, na verdade nem dá, né? Eu tô com 400 mil. Eu preciso de 400 mil pra poder fazer isso. Nem tem como a gente fazer isso daí agora. Temos o nosso Diplotator que está incubando pra bater logo o nível 20. Eu tenho outro Diplotator nível 30 que a gente precisa ainda pra poder mexer em algumas coisas. Tem essa daqui. Visita por investidor. Só que também... Caraca, quem é esse cara? Cromaspinus. Interessante, mabroda. Interessante. Interessante. Mas não é isso que eu quero fazer, cara. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero tentar... Eu vou ler alguns dinos. Eu lembro que eu tinha visto um épico aqui que era um anfíbio. Nosso, no caso, né? Um dos nossos anfíbios. Tinha um nível 30 e outro nível 20. Se eu colocar ele no nível máximo, será que ele fica forte? Só que eu preciso encontrar ele. Ó, anfíbio, anfíbio. Anfíbio, nível máximo. Ele usa pra fazer com quem? Ah, tá. Beleza. Eu não tenho ainda, então tá tranquilo também. Cadê, cara? Eu tinha visto um anfíbio. Não era esse, mas eu tenho pra comprar? Ele tem um híbrido pra comprar. Provavelmente eu não tenho. Ele é um épico. É difícil. É difícil ter pra comprar épico. É épico? Raro? Sei lá. Vocês entenderam, né? Eu já falei, né? Várias vezes que eu sou meio bugado pra falar esses nomes... Os nomes dos dinos. Eu sempre esqueço. Esse cara é legal a gente evoluir só pra ter real, tipo, a evolução dele. Só que eu não tenho eles... Por que que eu não tenho ele disponível, cara? Pra pegar. Hum, eu ganhei por evento. Eu não fiz o híbrido, no caso, né? Eu ganhei por evento. Cadê? O tiozão, mano, parceiro. Aqui não é. Aqui também não é. Aqui. Aqui. Estostegas. Ó, 30. 1055, 400 e pouco. 480, nível máximo. E tem um híbrido. Interessante. Evolução, cara. Deixa eu ver. Na evoluçãozinha dele, mano, aí complica um pouquinho a minha vida. Ó. 30, 20... Pera aí. Calma. 30, 20. Será que ele é muito caro pra poder comprar? Se não fosse muito caro, a gente poderia até fazer um esquema. É legal aí. Ó, evoluir. E pro mercado. Eu precisava de mais dois desse, na verdade, né? Aí a gente conseguia colocar ele no nível máximo e ele já ficava bem mais forte. Dava pra gente usar ele pra fazer algumas coisas também. Deixa eu tentar recolher o nosso Diplotator. Já foi de primeira. Legal. Vamos pegar ele aqui, ó. Nível 11. Vamos colocar ele no nível máximo, nível 20. Já ganhou uma missãozinha. Cara, eu tô quase, mano. Daqui a pouco a gente consegue isso daqui. Quantidade atual. Eu já tenho 2.571 pra gente pegar o Sarcosuchus, que é o nosso super híbrido, né? O nosso super híbrido pra gente conseguir ele. Preciso só do Diplotator. Preciso de mais dois Diplotators. Tendo mais dois Diplotators, sucesso. A gente pegando mais dois, a gente consegue fazer o que a gente precisa. Entendeu? Só que realmente, né? Tendo mais dois, mas ainda assim é mais dois, né, cara, Diplotators. Então é bem complicado a gente conseguir. Ó, eu tenho um de nível 30 e um de nível 20. A gente consegue colocar o Diplotator nível máximo pra fazer esses transformados. Olha isso, cara. Esse bicho é muito forte. 1.424, 492. Já tá aqui nível 31. Fica forte? Fica. Não tão forte assim, mas ele continua, sim, sendo uma criatura muito poderosa. Depois a gente consegue usar ele e comprar. Tudo bem que é 4.000, né, pra poder tirar ele ali pra comprar, o tiozão. Se eu vendesse alguns Ginos, eu poderia até comprar. Só que, putz, mano, vender, meu parceiro. Esse daqui eu tô até agora também pra colocar nível máximo. Eu consegui fazer as evoluções, mas até hoje eu não consegui colocar no máximo. Eu já tenho o Naso Tocerato, preciso dele no nível 40. Calma aí, mano, código 19. Eu também não consigo comprar, no caso. Enviar o Owen. Tem várias coisas que eu preciso fazer que eu estagnei, mano. O Giganotossauro eu coloquei no nível 30 depois de muito tempo e ainda não consigo comprar no mercado. Não tenho pra comprar. Caraca, de novo, velho. Ainda não tenho como comprar no mercado. Seria legal se a gente pudesse vender, né, mano? Aí a gente pegava logo o Irritator, cara. O Diplotator, mano. Que Irritator, cara. O Diplotator. Só que eu acho que não vai ter como não, mano. Não tem. O Super Sauron que a gente tem também. Deixa eu colocar pra incubar. Pra incubar. Vou colocar também mais 10 oletinhas aí. Tá valendo. Senão vai demorar um ano pra gente poder fazer isso daí tudo. Mano, demora demais. Aí não vai dar pra... Não vai valer em nada, no caso, né? Bom, meus queridos, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço a nós. Um abraço a nós.